Você é de Deus Se iluminando, se enxergando Tomando conta de mim Tomando conta de mim Quando a gente ama de verdade Se dedica a esse alguém Sem pensar, sem reclamar, sem juntear Não precisa ter utilidade Pra saber o que é o amor Vai distindo toda vaidade E não tem mais com o que se preocupar Pode chegar, é só amar Num sorriso traz felicidade De quem encontrou amor Então vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim que eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim que eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Pra te aquecer Você é de Deus Eu acredito que é verdade Sim, tantos gestos de amor Não podem ser por caridade E as palavras lindas que fala pra mim Veio como brilho de estrelas Veio como brilho de estrelas iluminando Se chegando Tomando conta de mim Tomando conta de mim Quando a gente ama de verdade Se dedica a esse alguém Sem pensar, sem reclamar Sem judiar Não precisa ter utilidade Pra saber o que é o amor Vai descendo Vai descendo toda vaidade E não tem mais com o que se preocupar Pode chegar É só amar Um sorriso traz felicidade De quem encontrou amor Vem Não precisa ter utilidade Até envelhecer E fica comigo até uma outra vida Cuida de mim Que eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Até envelhecer Não precisa ter utilidade Não precisa ter utilidade Até uma outra vida Cuida de mim Que eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Pra te aquecer Pra te aquecer Você é de Deus Eu acredito que é verdade Sim